Obrigado. 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 Boa noite, Fred. Muito obrigado aí pelas palavras. Quero agradecer ao senhor Fernando Pimentel pelo aceite de realizar essa aula inaugural, um dia muito importante para todos nós. Tanto para nós, acadêmicos, como tenho certeza que muitos empresários estão participando dessa live. Na noite de hoje iremos adquirir enormes conhecimentos sobre a área de produção texto aí. E tenho certeza que, no final desse evento aí, nós teremos muitas coisas para refletir e discutir. Então, senhor Fernando, mais uma vez, muito obrigado por participar desse evento com a nossa querida FATEC americana e desejo a todos um bom evento. Obrigado. Muito obrigado, professores Frederico, professor Vladimir. Uma satisfação e uma alegria muito grande poder participar desse evento na noite de hoje. Óbvio que todos preferiríamos que fosse presencial, mas, diante das circunstâncias, vamos fazer o que é possível. Nós, que já estamos aí tão ajustados às telas, estamos 100% aptos a fazer o melhor dentro desse modo de comunicação. não tenho dúvidas de que essa agenda da tecnologia, e nós estamos falando de uma escola que trata de tecnologia, ela é crítica e fundamental para a evolução dos nossos negócios. E eu, que sou um cidadão, que estou na indústria texto desde 1977, posso me considerar um survivor dessa longa jornada onde, obviamente, nunca ninguém viu parte, pelo menos, mas a vantagem... Tem desvantagens, mas a vantagem de você ser novo há muito tempo é que você já passou por tantos períodos da história que, mesmo reconhecendo a gravidade do momento atual que a gente está vivendo, interrompendo o negócio, etc., nós não podemos deixar de manter a esperança, manter a convicção e a fé no futuro. Quando eu falo esperança, eu não falo a esperança de esperar. Eu falo da esperança operante, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos conversar. Eu não vou dar aula. Eu não sou um professor. Eu sou um prático. Minha formação é de economia, administração e marketing. E, hoje, eu diria que eu lido muito mais com recursos humanos e com o direito do que com as minhas profissões originais. Mas isso é o que nos move. Ou seja, todos aqui que estão estudando e estão começando a sua jornada, é óbvio que estão chateados, estão sofridos, com tanta notícia ruim. E nós já passamos por momentos não iguais a esses. Temos que reconhecer. Igual a esse só há mais de 100 anos atrás. Há 102 anos atrás, quando tivemos no mundo a gripe espanhola que matou entre 30 e 100 milhões de pessoas, dependendo da fonte que você beba para conhecer os números daquela ocasião. Mas vamos falar que, hoje, sem desdenhar do sofrimento e da dor, e todos aqui, eu, em particular, já tive e tem pessoas que foram afetadas pela Covid, etc., vamos falar um pouco do por vir. Porque, mesmo a mais longa das noites, tem um amanhã. e eu acredito que, olhando para um ano atrás, quando nós tivemos o primeiro impacto da chegada da Covid para hoje, nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo uma situação muito mais complexa do que há um ano atrás, pelo tamanho e pela proporção que a propagação desse microorganismo chegou, pelo número de óbitos, que entristece a todos nós e, principalmente, as famílias. Porém, por outro lado, há um ano atrás, nós não tínhamos nenhum vislumbre de algum tipo de vacina e, muito menos, de tratamento. Hoje, nós temos o vislumbre da vacinação, que já está ocorrendo mais lentamente do que nós desejaríamos. Nós aqui poderíamos passar dias e noites discutindo aonde erramos e erramos, não há a menor dúvida. Mas, por outro lado, temos a vacina e temos a pesquisa. Temos outros desafios, as mutações, novas cepas, que talvez coloquem em obsolescência a cura de hoje. E talvez tenhamos que conviver com a Covid-19 como algo endêmico, assim como outras doenças, por assim dizer, que nos obrigam a vacinações, etc., as recorrentes, zika, chikungunya, dengue, etc. Mas, aqui, nós vamos falar um pouco da nossa indústria. E uma indústria que, a despeito de ser tradicional, é extremamente inovadora e que respondeu presente no momento mais crítico do início da pandemia do ano passado, quando começaram a faltar equipamentos médico-hospitalares de toda a ordem, inclusive os produtos médico-hospitalares têxteis. E a indústria brasileira reagiu rapidamente investindo. Aqueles que já produziam esses equipamentos aceleraram suas produções. Os que não estavam voltados a essa atividade investiram para se voltar à produção de produtos certificados. E uma boa parte de pequenas confecções, etc., negócios familiares, sobreviveu produzindo as tão conhecidas e, hoje, já popularizadas máscaras para uso social. Então, um país precisa de ter uma indústria. E vários fenômenos que estão ocorrendo durante essa pandemia. O mais recente foi esse encalhe, esse mega porta containers no canal do Suez, que estão levando a um repensar das estruturas produtivas e dos modos de fabricação ao redor do mundo. Eu não estou aqui querendo ser ingênuo de achar que a Ásia vai se transportar para o Ocidente. Não. A Ásia é o centro dinâmico do mundo hoje e aqui nós estamos ligados, ou próximos ligados, talvez seja muito forte nesse momento, próximos à maior potência econômica do planeta. E eu acredito que essas disputas hegemônicas, geopolíticas, vão permear cada vez mais essa nossa rota para colocar o Brasil numa trajetória que ele merece, que a nossa sociedade merece e que vocês, estudantes, merecem. Vocês têm que receber um Brasil melhor e mais do que isso. Receber e ajudar a construir um Brasil melhor. Então, eu tenho um período de tempo que foi me dado. Eu não gostaria de esgotar todo ele. Vou estar aqui à disposição de vocês, se quiserem me interromper. Mas eu preparei uma apresentação com dois blocos. Um dando uma dimensão da nossa indústria, o que está acontecendo, números principais, pais, e a outra é onde vocês estão entrando, que é a quarta revolução industrial, a tecnologia, que já era uma tendência forte no período pré-pandemia, se acelerou, lamentavelmente, por conta dessa tragédia que a gente está vivendo, e é um point of no return. Então, tem algumas agendas que vinham já ocorrendo e se aceleraram. Sustentabilidade, compliance e a tecnologia na sua visão mais ampla, não só na atividade produtiva, como também nas atividades comerciais e na nossa vida como seres humanos, como sociedade. A Mariana, minha colega da BIT, economista, ela que faz as coisas bonitas que eu apresento. Talvez ela fale muito melhor do que eu, mas como eu fui convidado, não posso declinar da minha missão. Eu vou pedir para a Mariana compartilhar a tela. E eu não pretendo ficar me debruçando demais em cada slide, só fazendo alguns comentários. Essa apresentação, professores, já vai ficar disponibilizada para vocês. Então, não é preciso anotar, ela fica aí disponível para quem quiser. Obviamente, aqueles que já estiveram tirando fotos ou coisa que vale, que eu faço muito isso quando estou assistindo alguma apresentação, alguma palestra, quando vejo elementos que me interessam. Mas, de qualquer forma, ela vai ficar disponibilizada. E poderemos, então, dar a largada, Mariana, com a apresentação dos nossos slides para esse público tão seleto que foi informado, composto majoritariamente pelo sexo feminino, o que é muito relevante, que é muito importante dentro do contexto da atividade econômica e dentro de toda essa agenda de sustentabilidade e diversidade que tem sido preponderante nos desdobramentos. Já era tendência nos desdobramentos dessa trágica doença que nos acomete a todos. Bom... Pode seguir, Mariana? Pode ir? Antes de mais nada, eu coloco aqui um slide que mostra a importância da indústria de transformação para o Brasil. muito tem se falado sobre a força do agro, e é verdade. Nós não temos que... Um país como o Brasil, ele tem condição e necessidade de ter um agro forte, uma indústria forte, um comércio, um serviço. Enfim, é um país muito grande, continental, que tem mercado para ter pujança nesses setores todos. Mas, ultimamente, o agro tem sido portador de boas notícias e vocês têm ou devem estar acompanhando na mídia processos de desindustrialização, etc. E é verdade, o Brasil tem perdido densidade relativa no PIB mundial da indústria. Nós já representamos quase 3% do PIB mundial da indústria, hoje estamos com 1,2%, 1,3%. Por outro lado, o nosso setor texto de confecção entre os cinco maiores do mundo, ele tem uma participação no PIB mundial que é mais do dobro daquela participação que a manufatura brasileira tem. Portanto, somos motivos de orgulho, apesar de sermos uma indústria ainda muito mais voltada a produzir e consumir do que um drive exportador. Temos um programa de exportação fantástico do Tex Brasil, mas, no total, a gente exporta em torno de 10% do volume total que nós produzimos. Teremos que estar exportando mais, mas aí é uma outra conversa. Então, a indústria de transformação brasileira carrega pesos que outros setores não carregam, como, por exemplo, na reclamação de tributos federais. Então, esse quadro é um quadro para mostrar o seguinte, está caindo a ficha de que, sem uma indústria pujante, inovadora, tecnologicamente avançada, nós não teremos capacidade de tracionar o país e ter uma taxa de crescimento, no mínimo, de 4%, que é o que a gente tem que almejar. Não dá para ser hoje, amanhã, mas tem que ser uma meta de Estado, não um desejo ou só um sonho. Temos que construir os alicerces para isso, e nós acreditamos que estamos construindo, apesar de todo esse quadro político-econômico extremamente complexo, confuso e que dificulta a tomada de decisão e a decisão de investimentos e de geração de emprego e renda para o nosso país. Então, é importante a indústria e o efeito multiplicador dela está bem claro aqui nesta tela. Quer dizer, a indústria de transformação a cada um real produzido, ela tem um efeito multiplicador de 2,67. O agro também é fantástico, mas um efeito multiplicador de 1,40 e poucos. Então, vocês podem ver que o Brasil parou de crescer fortemente nos últimos 30 anos, sem dúvida, o que coincide, teve espasmos de crescimento, não é que nós não tenhamos crescido, mas o que coincide, sem dúvida, com o processo de perda de densidade industrial. Nós preservamos um parque produtivo teixo muito grande, mas, por outro lado, não podemos deixar de reconhecer que poderíamos estar em um patamar muito melhor a indústria como um todo e nós, em particular. Pode ir, Mariana. O nosso país, dentre aqueles países continentais de grande população e de renda média, é o único, praticamente, que preservou todos os elos da cadeia de produção. Nós vamos desde a matéria-prima até o produto final e até, obviamente, o consumidor. Somos mais de 200 milhões das pessoas, lamentavelmente, nos empobrecemos nos últimos anos, ao invés de nos enriquecermos. Isso, obviamente, drena a nossa capacidade de adquirir bens e serviços. Está havendo uma mudança no perfil de consumo, mas, de qualquer forma, é relevante que este quadro que aqui está mostre a vocês que existem oportunidades em praticamente todos os elos que compõem essa cadeia de produção e distribuição, incluindo o próprio varejo, que mais e mais também vem incorporando novidades e tecnologias e necessidades de profissionais qualificados para lidar com todo esse supply chain e com o entendimento técnico de produção e etc., para não criar uns descasamentos entre demandas de designers com capacidades produtivas, enfim, questões que, absolutamente, precisam conversar para que a gente tenha uma cadeia produtiva eficiente, geradora de baixo nível de desperdício ou desperdício nenhum e que preveja e que tenha uma previsibilidade, uma assertividade maior nos seus produtos a fim de evitar restos e saldos que são danosos ao meio ambiente. então, se expande nesse elo produtivo além das atividades das indústrias relacionadas ao setor como a indústria química, de bens de capital, centros de conhecimento, universidades, startups, enfim, é muito grande esse negócio e no mundo é algo que representa mais de 2 trilhões de dólares por ano de transações, falando de consumo, e o comércio internacional chega na faixa de 750 bilhões de dólares por ano, tendo, obviamente, a China como o grande gigante é a manufatura do mundo e outros asiáticos que concorrem diretamente conosco como Bangladesh, Índia, Paquistão, Indonésia, etc. Em 1980, quando o Collor fez, desculpe, em 1990, quando o Collor fez uma abertura da economia, naquela ocasião os gigantes eram chamados tigres asiáticos, nem eram gigantes territorialmente, mas eram grandes produtores de produtos manufaturados têxteis e a primeira onda que nós recebemos de impacto naquela ocasião não foi da roupa pronta do produto confeccionado de uma forma geral já pronto para consumo, foram dos produtos intermediários com grande ênfase nos tecidos e nas malhas. Pode ir, por favor, Camilo. Aqui uma dimensão, esse número tem que ser atualizado, mas ele dá ordem de grandeza, de quanto custaria e ele não está completo porque tem alguns elementos que nós não conseguimos mensurar, se nós fôssemos sair do zero, quanto que nós teríamos que investir para construir um parque produtivo como o que nós temos hoje. Nós estamos falando aí de mais de 300 bilhões de reais a valores atualizados, aqui nós estamos com valores históricos e não estão computados nesses itens a todo o software, toda a inteligência que foi desenvolvida e criada por uma história mais do que centenária. E vocês estão aí em Americana, é um dos berços, um dos maiores polos e ainda é um dos grandes polos manufatureiros da indústria têxtil e de confecção do nosso país. Então, aí tem uma história, a origem muito forte veio dos americanos que aí se instalaram, mas eu não vou me arriscar a falar da história americana, porque certamente vocês a conhecem muito mais do que eu. Pode ir, Camila. Em grandes números atualmente, nós temos aí uma indústria, essa indústria, tá? Que fatura cerca de 180 bilhões. Esse número está menor esse ano que passou, não fechamos a estatística ainda porque houve queda da produção devido às interrupções nas atividades econômicas derivadas da Covid que geraram os lockdowns, as quarentenas, entre os cinco maiores do mundo. Nós temos aí mais de 25 mil empresas com cinco ou mais funcionários produzindo regularmente. Se nós formos aí na estatística do BGE, chegamos a 56 mil empresas, maioria de pequeno porte, mas não representam a maior parte da produção, um milhão e meio de empregos diretos. Somos, estamos entre os três, quatro maiores pagadores de salário, não somos o maior salário médio, diga-se de passagem, mas estamos entre os maiores empregadores do país e temos um déficit na balança comercial que está demonstrado aí, caiu no ano passado, mas nós teríamos que estar exportando, eu diria, no barato, no barato, umas sete, oito vezes mais do que nós estamos exportando. E aí, eu diria, professores, que nós poderíamos fazer até uma aula, não uma aula, um bate-papo, uma discussão, um webinar, um nome que pudermos dar, sobre o porquê dessa situação de exportação menor do que o nosso potencial. Isso passa por câmbio, isso passa por acordos, isso passa por ambiente de negócio, enfim, tem várias razões. Não há uma razão única, mas exportamos, temos um programa de exportação relevante, tem 20 anos de história, construído com a Apex, e é um programa que projeta a indústria brasileira, projeta a moda brasileira. O que eu posso dizer para vocês é que eu comecei a minha carreira numa empresa que era estruturalmente exportadora, e o Brasil tinha muita competitividade na década de 80. É verdade que era um outro mundo, havia cortina de ferro, havia disputa Estados Unidos e União Soviética, havia uns blocos, a China não era um ator do mundo, a China era um gigante enclausurado, e uma série de outras condições. Tinha benefícios fiscais, tudo isso é verdade, mas eu comecei exportando, exportando muito para a Europa, Europa Ocidental, Europa Oriental, e bem como para os Estados Unidos. E em 94, quando o NAFTA foi criado, o NAFTA é o acordo dos Estados Unidos e México e Canadá, que foi renegociado recentemente ainda no governo Trump, nós começamos a perder espaço para os mexicanos, porque ele fez um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, e muitas fábricas norte-americanas de vestuário migraram para o México e para a América Central. E aí, nós, com o aumento do custo Brasil e com a perda desse status, digamos assim, o México passando a ter uma penetração mais livre no mercado norte-americano, nós fomos restringindo o nosso viés exportador muito para produtos intermediários, o Brasil exporta bastante denim, tecidos denim, etc., mas na área da confecção, nós ficamos muito mais, hoje em dia, vinculados às marcas que têm capacidade de precificar nos mercados internacionais seus produtos e na área que chamamos de private label, que você produz para terceiros, isso nós não perdemos competitividade, estamos aí trabalhando, vocês vão ver um pouco mais à frente, para reconquistar isso de uma forma estrutural e não de uma forma espasmódica. Pode ir. em termos de tamanho de gastos das nossas famílias, nós com nós mesmos, tá? O comércio de bens, os itens de consumo em bens, somam quase dois trilhões de reais. E se vocês observarem nesse gráfico, roupas em geral com 231 bilhões, descendo um pouco mais, nós chegamos a mobiliário, que tem um conjunto muito grande de textos, tem mais 79 bilhões. Descendo um pouco mais, calçados, que tem um grande componente de textos, 55 bilhões de consumo por ano. Vindo um pouco mais para baixo, colchões e cama, mesa e banho. Então, se nós somarmos todos esses elementos aqui, em termos de consumo, obviamente, quando se fala de vestuário, estamos falando de texto, quando se fala de cama, mesa e banho, estamos falando de texto, quando se fala de colchão, tem outros componentes, além do texto. Quando estou falando de sapato, outros componentes, além do texto. Quando estou falando aqui de decoração, 54 bilhões, tem texto e outros elementos. Mas, nós ultrapassamos, nesse somatório, o consumo de alimentos no país. Então, é algo realmente impressionante, a despeito de nós termos nos empobrecido. e este tipo de consumo começa a mudar, principalmente, nas gerações mais novas, onde o sentimento de propriedade está dando espaço ao sentimento de posse temporária que seja, pelo menos em alguns itens, acessórios, etc. E mudanças no approach de consumo das famílias, valorizando determinados elementos em detrimento de outros. Na família básica, você tem itens de aluguel, transporte e alimentação representando 70% do que as famílias usam da sua renda. Claro que você vai subindo de renda e isso vai mudando de patamar. Mas, olhando para a base da nossa sociedade, esses são os principais gastos. Então, na medida que a sociedade se enriqueça, evolua, você tem capacidade de incorporar na sua cesta de consumo outros itens que você acaba se restringindo diante da restrição de renda que o país tem imposto à sua sociedade, o que não cresce. Não há crescimento de renda se não houver crescimento da economia, crescimento com produtividade. O crescimento só é sustentável se tiver ganhos de produtividade, que, em frases simples, é fazer mais com menos. E que esse mais com menos se traduza a melhor capacidade de investimento das empresas e a melhor remuneração para os trabalhadores empregados e a melhor capacidade de investir nas empresas por parte dos empregadores. Pode ir, Teto. Os resultados até agora do ano, evidentemente, eles refletem muito dos problemas do ano passado. O ano passado foi um ano em três fases. A fase original, a fase inicial, melhor dizendo, janeiro e fevereiro, todas as nossas pesquisas indicavam que o mercado estava bom e as expectativas eram positivas. Ou seja, nós temos um mapa de calor em que nós medimos mensalmente o humor dos nossos empreendedores, de todos os segmentos, de ação, de malharia, etc. E este indicador é fácil de ser enxergado porque você vê, se ele está mais verde do que vermelho, o cenário está bom. Em março, em fevereiro do ano passado, e mesmo em março, antes do lockdown que se começou em 22, 23 de março, nós estávamos com 93% das respostas positivas. Quando nós chegamos em abril, se despentou para 7%. E assim ficou no chão, porque o nosso setor foi extremamente impactado com o fechamento do comércio, mesmo com o online. O online é crescente, crescendo a dois dígitos, mas ele representa, no geral, no geral, em torno de 5%, 6% no máximo dos nossos negócios. Para alguns varejistas, vai a 25%, 30%. Mas no geral, não. Nós temos mais de 200 mil pontos de venda ofertando textas, vestuários e calçados. E no ano passado, cerca de 10% desses pontos de venda foram fechados por conta da crise. Então, nós tivemos um início de ano bom, depois tivemos um marasmo durante abril, final de março, abril, maio e junho. A partir de julho, começamos a apresentar, a ver alguns sinais de melhora com as flexibilizações e agosto decolou. A ponto da fiação, que foi um dos produtos mais demandados no ano passado, pijo e algodão, ter crescido em 2020 com relação a 2019. Talvez tenha sido o único segmento que tenha crescido, porque a sua oferta atendia a uma nova demanda, a demanda de uma série de pessoas que estavam em quarentena, que estavam trabalhando e que tinham que se vestir de uma maneira mais confortável, mais flexível, que permitisse, eventualmente, descer para o mercado e voltar e sentar na tela do computador para uma reunião. Enfim, mudou o ato de consumo, roupas fitness evoluíram, porque as pessoas passaram a fazer ginástica em casa, roupa íntima foi bem, já roupa de festa, roupas para uso externo, essas sofreram demais, 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 demais. E cama, mesa e banho também foi bem. Mas, no cúmplito geral, nós tivemos uma queda de produção muito grande no segmento de produção de vestuário, caiu aí mais de 20%, muito maior do que a queda de produção do têxtil como um todo, envolvendo tensão, tesselagem, malharia, acabamentos, que ficou em torno de seis, e dentro desses seis de queda, nós tivemos um crescimento de 1,1% no âmbito das fiações. Então, houve uma recuperação muito forte no segundo semestre, e aí tivemos problemas de abastecimento, suprimento, desincronizou a cadeia produtiva nacional e internacional. Os chineses pararam primeiro, interromperam embates, os preços dos fretes explodiram e continuam muito caros, e esse dessincronismo mundial ainda não se resincronizou. Temos pressões fortes de custos, vocês podem ver aqui, no índice de preço do produtor do têxtil em 12 meses, algodão dolarizado, matérias-primas dolarizadas, fibras sintéticas, amilinas, etc., e isto tudo num cenário em que o auxílio emergencial foi o grande tracionador no segundo semestre para esse crescimento do setor e do consumo. No entanto, já a partir de novembro, com a queda a metade desse auxílio, sentimos um arrefecimento da demanda, o mesmo ocorreu em dezembro. Em janeiro e fevereiro, era esperado, sem dúvida, uma redução da capacidade de consumo pelo fim do auxílio emergencial. no entanto, esta situação foi agravada pelos novos lockdowns para fazer face a essa propagação violentíssima da Covid-19. E com isso, nós estamos hoje de novo com o comércio interrompido, o que, obviamente, acaba interrompendo as atividades fabríicas. Nesse mês de março, a maior parte das empresas com as quais eu conversei nesses últimos dias vai fechar o mês faturando entre 50% e 60% daquilo que faturaria normalmente. Mas, para abril, o quadro não tem perspectiva por enquanto, porque com o comércio fechado, está todo mundo reajustando suas carteiras. Seja como for, nós tivemos um ano em que começamos com uma boa expectativa, tivemos o desastre de abril, maio e junho, começamos a renascer em julho, crescemos fortemente em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Crescemos em janeiro, como está aqui, cresceu 6% o vestuário e 21% o têxtil. Devemos ter crescido em fevereiro, mas, em março, nós já vamos apresentar um quadro diferente. Em fevereiro, saindo os dados do Cagé de hoje, nós geramos, entre têxtil e confecção, mais de 18 mil postos formais de trabalho. 4 mil e poucos no têxtil e 14 mil na confecção. No ano passado, os empregos no têxtil reagiram antes dos empregos da confecção, porque o têxtil não só atende o vestuário, como outras demandas e outros mercados, principalmente os mercados de higiene e limpeza, que cresceram por conta da pandemia, e cama, mesa e banho, e outras coisas. Nós medimos aqui o vestuário. Há uma preocupação muito grande com os índices inflacionários, porque há uma pressão de custos. Vocês podem ver que o IPCA, que é na ponta, no consumo, lá no varejo, praticamente, não tem inflação nos últimos 12 meses. Enquanto isso, no têxtil, que tem mais de 70% dos seus custos dolarizados, a inflação é de 25%. A confecção não recebe todo o impacto como o têxtil recebe, mas está com 8,84% em 12 meses. Enquanto que o IPCA está praticamente zero. Ou seja, há uma grande fricção aí entre os elos que compõem a cadeia produtiva e distribuição nessa discussão sobre repasse de aumento de custos e houve uma explosão de preços das commodities que está impactando a todos. Pode ir. Por favor. Aqui mostra bem o nosso setor é de concorrência extrema. Extrema. E desde que o real entrou em circulação em junho de 94 para cá, então nós estamos falando aí de quase 27 anos, não chegam a 27 anos, vai chegar aqui em junho de 2021, estamos falando aí de 26 anos e março, abril, maio, junho, 26 anos e oito meses, mais ou menos. A inflação geral foi de 614%, a inflação do vestuário na ponta final consumidor 340%. Então vocês vejam que é um setor de muita concorrência e que os negócios têm que ser administrados na ponta do lápis, porque a disputa é grande, seja no mercado local, seja com os concorrentes internacionais. Pode ir, Mariana. Com relação aos resultados do varejo, refletindo um pouco aquilo que eu falei com vocês há pouco, janeiro e fevereiro nós tivemos aí, e vocês me desculpem porque eu estou com um deputado aqui me atrasanando aqui para falar sobre uma emenda. Nós tivemos janeiro e fevereiro a resposta dos grandes magasins abrigados na BVTex. Nas lojas físicas eles reportaram que janeiro e fevereiro foi pior do que janeiro e fevereiro do ano passado. Foi melhor no e-commerce, mas como eu relatei o e-commerce ele é algo que tem uma importância crescente para alguns, algumas marcas ele é, não é preponderante, mas tem uma representatividade que vai a um terço das vendas em momentos de lockdown como esse é o único canal praticamente, mas no geral ele representa aí em torno de 5, 6% no máximo. Tendência de crescer e nos próximos 10, 12 anos atingir em torno de 20 a 25% do varejo. algumas restrições, mas cada vez mais o consumidor está entendendo esse consumo à distância por conta no nosso segmento de vestuário que sempre houve uma certa restrição para experimentar aqui, ali e por lá. Alguns tipos de vestuário realmente têm mais dificuldades, mas eu, por exemplo, comprei peças de vestuário online tudo bem em lojas que eu conheço então já tenho mais ou menos a modelagem já sei o tamanho, etc. E não tenho tido problemas. Agora, eu reconheço que algumas peças de roupa são mais difíceis do que outras. Uma polo, uma bermuda, etc. é muito mais fácil de você adquirir do que um termo. Mas, de qualquer maneira, o varejo, neste início de ano, refletiu o fim do auxílio emergencial e refletiu as restrições de mobilidade por conta da Covid. Pode ir. isso tudo posto, nós que iniciamos o ano imaginando um crescimento para recompor praticamente as perdas do ano passado, já fizemos uma revisão e já reduzimos a expectativa de crescimento, ainda com expectativa de crescimento, mas isso só vai nos colocar nos níveis de 2019 em 2022. Nós esperávamos alcançar isso ao final de 2021. Tomara que eu esteja errado, Tomara que o processo de vacinação se acelere a ponto de viabilizar uma vida um pouco mais normal. Normal nós não vamos ter no curto prazo, do meu ponto de vista, e que as pessoas se sintam mais confortáveis. Há uma poupança acumulada muito elevada durante esse período, que está registrado nos indicadores, e isso pode desaguar em consumo mais à frente. Mas a retomada de emprego, crescimento, não vai ser tão robusta como a gente esperava em função dessas paralisações impostas pela situação da Covid. Eu não estou aqui discutindo se são boas ou ruins, acho que também isso é uma outra discussão, acho que houveram erros de toda parte, mas não é o caso aqui, porque senão a gente não avança naqueles temas que são mais relevantes, creio eu, para aqueles que estão conosco nessa noite. Pode ir. Pode seguir. aqui já saindo um pouco de conjuntura, grandes números, e entrando aonde nós estamos expendendo esforços e trabalhando com a academia, trabalhando com startups, trabalhando com as empresas, trabalhando com institutos de inovação, com estidades financiadoras, FINEP, BNDES, etc. Esse é um trabalho que nós fizemos com a GERSI, uma mega consultoria internacional, que acabou ter uns dois anos, dois anos e meio, mas ele está atual, e nós estamos atualizando, como vocês vão ver mais à frente, as nossas rotas tecnológicas, que é o chamado texto 2030. aqui nós mapeamos, obviamente, que não está tudo aqui dentro, mas tendências que levarão cada vez mais à rota do nosso segmento, à rota do nosso setor, e aonde vão ter oportunidades profissionais de trabalho. Então, transparência, compliance, rastreabilidade, sustentabilidade, tudo isso abre espaço para novas profissões. Uma fábrica texto, hoje, ela é intensiva em capital e pouco intensiva em pessoas. A confecção continua sendo, por enquanto, intensiva em pessoas e menos intensiva em capital. Mas tudo converge. para maior intensidade de inovação, design, sustentabilidade, rastreabilidade, transparência social, reciclagens, mudanças de modelos de negócios, novas experiências de consumo, economia compartilhada, as fábricas inteligentes e menores. Então, há um mundo à frente nesse setor, sem falar em outros novos materiais, etc., que eu vou abordar aqui. Então, esse é um quadro bem resumido de algumas tendências que nós enxergamos e, obviamente, poderemos incorporar outras. Mas aqui é um quadro resumo para vocês terem uma visão panorâmica do que a gente está trabalhando. Pode ir, Camilo. Estão, esta é a agenda global da moda onde nós estamos inseridos e onde aquelas tendências também estão inseridas. Então, isso foi feito no Copenhagen Passion Summit, há uns dois anos atrás também, e nós participamos e temos participado, sendo que esse bloco aqui, amarelado, alaranjado, à esquerda, são as agendas que já estão em curso forte. Essa agenda arrocheada está também em andamento, mas ela tem um horizonte que vai perdurar, não é que ela vai perdurar mais, ela está nos seus primórdios. Por exemplo, sistema de moda circular, todos falam sobre isso, mas ainda não há no mundo um sistema perfeito nesse assunto. Pelo contrário, vamos ter que evoluir muito. A quarta revolução estrear, eu vou falar um pouco mais à frente, a composição sustentável de materiais, todos os dias nós temos esse assunto para tratar, estamos vendo pesquisas nessa área. Mudando para o quadro à esquerda, rastreabilidade, aonde foi feita a roupa, como foi feito o consumidor mais exigente, uso eficiente de recursos naturais, recursos químicos. Por quê? Porque nós não podemos, a noção de produção ímpar começa na sua origem. Nós não podemos só reciclar, o ideal é não gerar o lixo, não gerar resíduos, mas isso é impossível com o que a gente tem hoje. Mas é uma óbvia tendência, não só pelo meio ambiente, para que os negócios sejam sustentáveis econômicos, financeiramente. Combate às mudanças climáticas. Nós estamos participando dessa agenda com United Nations Global Compact. Ambientes de trabalho seguros e respeitosos, junto com promoção de salários melhores. Aí entra toda a agenda de competitividade, de produtividade, de tecnologia, mas certamente vai ser uma agenda poupadora de pessoas. Portanto, é preciso a gente estar permanentemente com o modo de aprender em ONG, porque não há fim nessa agenda do conhecimento. Só há tiro de largada, não há fita de chegada. Até a nossa morte, nós vamos ter que estar trabalhando para aprender e investindo em nós mesmos. Então, é óbvio que as empresas podem ajudar e devem ajudar, mas muitas vezes você está num negócio que é menor, de menor porte, porque você não tem toda essa oferta chamada de fringe benefits dentro de um ambiente trabalhista. Portanto, nós também temos que investir em nós mesmos, como vocês estão fazendo ao cursar essa faculdade, a FATEC. Alguns temas que estão, digamos assim, levando e que foram identificados e tem a ver com o que eu já falei anteriormente, nesse ambiente. Aqui eu estou falando mais da moda porque é o maior consumo. 60% do consumo de fibras do mundo vai para o vestuário, principalmente para o vestuário. O mundo consome mais de 100 milhões de toneladas de fibras por ano. A fibra líder é o poliéster, com 56 milhões de toneladas, depois vem o algodão com 25 milhões. Então, essas duas fibras perfazem mais de 80% do consumo mundial. Depois, temos várias, como a viscose, temos o tensel, temos o modal, temos elastano, temos o lim, canham, juta e etc. Mas aqui são algumas tendências que foram claramente identificadas e que esperamos que algumas delas se interrompam o mais rápido possível na medida em que você possa ter uma vida mais normal a partir da vacinação e de outros métodos que venham a interromper, por assim dizer, a propagação da Covid. Então, temos aqui... Nós estamos falando de 10 temas vivendo com o vírus, que nós já estamos vivendo há um ano e vamos conviver com ele mais algum tempo até que tenhamos uma normalidade. Uma demanda diminuída num primeiro momento, principalmente para determinadas categorias de produtos. O sprint digital, quer dizer, a corrida digital em várias vertentes, como já falamos, não só na produção, como na comercialização, como na comunicação, como no ato de compartilhamento, como no ato de conquista de clientes. aqui no que diz respeito a parte... O nome está dando, buscando justiça, né? Aqui nós estamos falando como melhorar aquela agenda que nós falamos lá de ambientes de trabalho seguros e respeitosos e, ao mesmo tempo, melhores salários. Porque cada vez mais essa questão onde foi feita a minha roupa, como foi feita a minha roupa, vai ganhar importância na decisão do consumidor. uma sociedade empobrecida, isso diminui de intensidade, infelizmente, porque o variável preço acaba predominando, muitas vezes, sobre uma vertente que seria de maior cuidado com essa aquisição. Mas isso também é uma tendência que nós vemos como irreversível. A viagem interrompida, eu tenho impressão, e hoje, curiosamente, as ações dos shoppings todas subiram na bolsa, porque já está se antevendo, caíram tanto de preço, já está se antevendo que, em algum momento, vai voltar. Não exatamente como era, mas vai voltar. E esse item viagens aqui, vocês podem imaginar o que estão passando as companhias aéreas, as empresas de viagem, hotelaria, etc., bares, restaurantes. Porque parou, parou. Muito, 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 muito. A minha sensação é de que, no momento que nós pudermos voltar nos locomover com segurança, vai haver um boom de viagens, vai haver um boom de festas, vai haver um boom de coisas reprimidas durante esse período todo, como aconteceu depois que nós saímos da gripe espanhola em 2018 e 2019. Esse conceito de menos é mais, ele está muito presente, principalmente nas novas gerações. Então, aquela sensação da opulência, do consumo conspicuo, dando lugar a um consumo mais adequado à preservação do planeta, do meio ambiente. mas, de novo, depende muito de onde você está posicionado em termos de renda, desejos, cultura, educação. De qualquer maneira, o que a gente percebe é que aluguel de roupa, que era uma coisa muito específica para a festa, já está ganhando uma dimensão, inclusive com as marcas oferecendo o aluguel das suas próprias roupas. O second hand, a roupa de segunda mão, que era o famoso brechó, ganhando também uma dimensão nova, de forma que esse menos é mais, ele não significa que a indústria não vai crescer, porque nós somos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, e até 2050 nós vamos ter 9 bilhões, 9,5 bilhões. Então, daqui a 30 anos, nós vamos estar com uma população aí que vai estar a 30, 35% maior. Só isso vai fazer com que a indústria cresça. Só isso. No entanto, nós vamos ter que crescer de uma maneira sustentável. e aí outros assuntos tecnológicos vão criar novas alternativas. Aqui a parte de investimento oportunista, vocês têm visto alguns grupos comprando outros, costuma acontecer claramente grupos que têm boas marcas, bons propósitos, mas que se fragilizaram por conta da crise, adquirido por outras marcas que estão mais capitalizadas. É bom e não é bom, porque preserva o negócio, não é tão bom porque diminui a concorrência, mas é uma realidade. parcerias mais profundas, nós estamos vendo aí o que custa você desincronizar a cadeia e você ter que buscar mercadoria e estar com problemas de ter abastecimento, gôndolas vazias. Então, é preciso estabelecer uma conexão mais relevante entre todos os elos que compõem a cadeia produtiva e isso ficou muito claro durante essa pandemia. Nós não seremos... É um chavão, eu sei que é o chavão que eu vou falar agora, mas a corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Eu posso estar 100% maravilhoso, perfeito, lindo, mas se o meu fornecedor não estiver, de uma hora para a outra, eu posso estar passando por problemas que eu nem imaginava. Aqui no aspecto de retorno dos investimentos do varejo, isso é um tema que, de novo, os varejistas sofreram bastante durante esse período e as indústrias também. Então, é um ROI no contexto geral. E vocês viram lá atrás que o nosso setor é um setor que é uma âncora da inflação. É um setor muito disputado. Todo setor disputado, as margens de retorno não são tão altas. Então, esta queda de retorno nas margens dos negócios dificulta uma aceleração de investimentos. nós precisamos de voltar a ter margens melhores. Mas, quando se fala margem melhor, não é porque eu tenho o subpreço. Porque eu subi preço. Claro que todo mundo quer vender mais caro e quer comprar mais barato. Mas porque a estrutura ficou melhor. Porque essas parcerias mais profundas me levaram a ter que liquidar menos. Eu fiz coleções mais assertivas. Eu tive menos desperdício. Isso tudo criando uma rede de valor. E a questão da revolução do trabalho que nós estamos vivenciando a mesma nesse momento, com tantas formas novas de trabalhar. E isso, certamente, pelo menos uma boa parte das categorias de pessoas que trabalham, vai ser possível um sistema híbrido, um sistema home office, coisa que o valha. Porque eu, por exemplo, estou nesse momento em home office, estava no híbrido, volto para o híbrido já já. Eu não gosto de ficar distante. Eu acho que a interação social faz muita diferença. Mas imaginemos nós se nós não tivéssemos todos esses recursos para trabalhar durante esse período pandêmico. Então, são alguns temas, não são os únicos temas que eu trago aqui a vocês para reflexão junto conosco. Pode ir. Bom, uma associação existe para quê? Ela existe para representar legitimamente as propostas de um setor, principalmente de um setor tão grande como a indústria de confecção. Eu falei lá atrás com vocês que o país perdeu densidade industrial e o país perdeu do ponto de vista competitividade internacional. E eu mesmo mostrei que nós reduzimos as nossas exportações. Nós chegamos a exportar em 2005, 2006, uns 2 bilhões de dólares e nós estamos hoje exportando 800, 1 bilhão de dólares. Boa parte da explicação, além de acordos internacionais, está aqui, nesse trabalho que nós fizemos com outras 13 associações, mais o Movimento Brasil Competitivo, estimulados pela Secretaria de Produtividade e Competitividade, que mostra, e nós escolhemos esses elementos, elencamos com os principais, que operar no Brasil custa em torno de um trilhão e meio na média a mais do que a média dos países do ACDR. Ou seja, isso é mais de 20% de tudo aquilo que o Brasil produz, é jogado no lixo, como se você perdesse por esses fatores que estão aqui. Então, você tem honrar tributos, custos, é um custo absurdo. O empregar capital humano aqui, não estamos falando do salário, estamos falando de todo o custo que envolve e a insegurança jurídica que está também metrificada aqui. Um ambiente de trabalho jurídico regulatório eficaz, saiu um MP do governo ontem, o Brasil tem 5,4 trilhões de contencioso tributário, isso é quase equivale a um PIB, isso é em torno de 70% do nosso PIB atual em reais. Então, quando a gente olha esse mundo de custos que você carrega nas costas para poder empregar, você vai entendendo claramente por que o país foi perdendo densidade industrial. Enquanto isso, os países que estavam atrás da gente na década de 80, do século XX, Coreia, por exemplo, a Coreia veio se espelhar no Brasil na década de 70. O Brasil era a China do mundo naquela época. hoje a Coreia está com 65%, 70% da produtividade americana e nós estamos com 25% da produtividade americana. O que fez com que um país como aquele, pobre em recursos naturais, se destacasse tanto? Educação, 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 cultura, cultura, inovação, inovação, inovação e políticas de Estado bem construídas e bem executadas. coisas que, lamentavelmente, nós não temos. Nós temos, quanto muito, algumas políticas de governo e com baixa aderência para a mudança do governo nas eleições, caso se perca uma eleição ou outra. Então, o Brasil, nos últimos 30 anos, cresceu em torno de 2,3% ao ano. O mundo, incluindo os envolvidos que já estão lá na frente, cresceu em torno de 3,1% ao ano. Os emergentes, acima de 5% ao ano, e a China acima de 9% ao ano. Então, nós, que durante 40 anos, 1940, 1980, fomos uma economia que cresceu, que mais cresceu no mundo, uma das que mais cresceu, com uma faixa de 7,7,5% ao ano, nós perdemos o vício cacuete de crescer. E estamos aí tentando encontrar um caminho de retomada do crescimento para oferecer à sociedade brasileira aquilo que ela merece. então, vocês têm um papel preponderante. Primeiro, porque estão estudando. E, sem educação, nós não vamos alugar nenhum. Lamentavelmente, não estou entrando em questões ideológicas, porque não é o caso, mas a palavra educação, políticas educacionais, ela hoje está sendo tratada muito mais nos think tanks do que na própria, nas próprias, no próprio governo federal. portanto, esse tema, o custo Brasil, nós estamos combatendo. Pode seguir, Camila. Alguns exemplos, eu vou dar para vocês. Camila, Mariana, desculpa. Aqui, nós temos, acabamos de apresentar à sociedade e ao Congresso Brasileiro e ao Executivo a nossa agenda legislativa. São todos os projetos da indústria, nós participamos ativamente da construção dessa agenda que foi editada pela CNI. São mais de 140 projetos que nós estabelecemos dentro dessa agenda, mas analisamos mais de 700 propostas e aqui seria uma pauta mínima, mínima, não vou cansar vocês com todos os projetos, que não é o caso. Mas é só para ver que há uma ação organizada e estruturada para fazer avançar e a gente reduzir aquele gap que nos separa dos países da OCDE, que é de 1,5 trilhão a mais de carga pesada, sem nenhuma vantagem para a sociedade que nós temos que carregar pelas nossas ineficiências. Então, essa é uma agenda que tem uma base. Hoje, nós apresentamos para o Executivo e para o Legislativo a agenda internacional da indústria, que é uma outra agenda extremamente relevante que nós temos construídas e a BIT, em particular, tem a sua agenda setorial dentro dessa agenda maior da indústria brasileira. Pode seguir, Mariana. Aqui, são todos os projetos prioritários que nós estamos trabalhando para a redução do famigerado custo Brasil. Então, quando a gente olha, nós temos como associação, nós olhamos um bloco, a agenda macro, a nossa missão institucional de promover o desenvolvimento do setor, viabilizando que as empresas e as pessoas realizem o melhor do seu potencial. dentro dessa agenda macro de representatividade institucional, nós temos a agenda setorial, que são os programas que estamos aí desenvolvendo, junto com o governo, mais Brasil, junto com o SEBRAE e outros mais. Amanhã, nós vamos ter duas conversas abertas muito interessantes e, professores, estão convidados a participar. Um é com a Bain Company, com as tendências tecnológicas que eles estão identificando como as mais promissoras e, logo em seguida, junto com o Senai Nacional e o Senai CETIC, que são o Experience 4.0, Experiência 4.0, que é um programa que nós vamos fazer auditorias, análises do estágio de maturidade de algumas empresas no âmbito das tecnologias da manufatura avançada. Então, é algo muito interessante que vocês estão convidados a participar, está aberto, não tem custo. Uma começa às duas da tarde, a outra começa às quatro da tarde. Pode seguir, Mariana. Além dos projetos legislativos, nós temos essas agendas aqui, ainda no âmbito macro, que são mais internas com o Poder Executivo. Normas regulamentadoras, revisão de instruções normativas, transformação digital, acordos de integração econômica, programa de emprega a mais, que nós estamos falando, programas de crédito setorial, definições de uma política de abertura econômica e outras agendas de impactos regulatórios. Então, vocês estão vendo que tem um bojo de projetos que são macro, que a gente discute com o Congresso, com o Executivo, com o Judiciário, etc., e temos uma agenda setorial e as empresas têm que ter a sua agenda individual e nós, como pessoas humanas, físicas, temos também que ter a nossa agenda de progresso, inovação e desenvolvimento. Então, pode seguir, Mariana. E aí, já entrando para o fim, nós chegamos à chamada Quarta Revolução Industrial, que tem no nosso setor um protagonismo relevante. aqui está, nós estamos agora, por enquanto, internamente, revisando o texto de 2030, que aqui está. Depois dessa revisão interna, nós vamos submeter a um comitê superior e isso é a Quarta Revolução Industrial. Essa edição aqui de 2017 ainda é atual, ok? Ainda é atual. Porém, estamos avaliando aquilo que deu mais liga ou que deu menos liga e é uma visão de futuro. e dentro dessa visão de futuro é que nós estamos trazendo aqui alguns elementos para conversar com vocês. Em termos de tecnologias gerais, está aqui um quadro, automação, robótica, sensores, tecnologia de informação, biotecnologia, materiais, aplicações específicas. Nós temos esse rol que está aqui, Smart Textiles, as roupas com componentes eletrônicos, as minifábricas, tingimentos físicos, por uma série de agendas que estão dentro da agenda maior do nosso setor e que vão ser adotadas pelas empresas na medida que elas entendam que estão com a maturidade suficiente. Nosso papel é elevar essa informação, mobilizar toda a comunidade, texto e confecção para movimentar-se nessa direção na medida em que cada um também identifique as suas vantagens ou desvantagens comparativas dependendo do seu posicionamento mercadológico. Por exemplo, uma boa notícia, a FINEP mandou uma mensagem para nós, essa semana que passou, que no ano passado eles aprovaram 50 milhões de projetos para o nosso setor. A FINEP é financiadora de estudos e projetos, trabalha com inovação. E, diante desse quadro, este ano, em janeiro e fevereiro, eles já aprovaram 40 milhões de projetos, ou seja, quase tudo que foi aprovado no ano passado, e tem mais 73 milhões em aprovação. Ou seja, nós podemos mais do que dobrar o número de projetos aprovados no âmbito da FINEP. É muito ou é pouco? Considerando o comparativo, é muito. Considerando as necessidades, ainda é pouco. Mas é uma trajetória evolutiva. Pode seguir, Manu. Dentro desse contexto, na indústria 4.0, nós estamos tendo esses princípios básicos de trabalho. Agilidade, individualização, personalização, muita conectividade, autonomização e sustentabilidade, reduzindo perdas. Pode seguir. Há um vasto campo. Há um vasto campo para todos aqueles que estão caminhando na trajetória de trabalhar nesse setor que é tradicional, histórico, desde que o mundo é mundo as pessoas têm que se abrigar, têm que se vestir, mas que é cada vez mais portador de inovação, design, tecnologia e sustentabilidade. Não há outro caminho. E dentro dessas tecnologias que estão sendo aplicadas, nós temos aqui alguns exemplos. São instalações modulares e móveis. Então, você configura os layouts com rapidez. Fabricação individualizada com eliminação de estoques intermediários. Hoje, as lojas viraram estoque, estoque e virou loja diante dessa nova realidade de consumo. Tecnologias de baixo impacto ambiental. Todos os novos modelos de máquinas, de processos, estão voltados para o baixo impacto ambiental. E automação e robotização. Na indústria de texto, já é uma realidade bem concreta. Na indústria de confecção, ainda mais concentrada a montante, na área de corte, na área inicial do processo de revisão e ajusante na área de acabamento, principalmente nas fábricas mais modernas. Na área de costura, você ainda tem um contingente muito grande de pessoas trabalhando, apesar de você já ter tecnologias que atendem principalmente o mercado de moda íntima, que é o chamado sem costura e que na última íntima alguém esteve lá pode ver, é que você já sai com uma peça íntima masculina, uma cueca fechada, pronta para ser usada. Não houve participação de mão de obra na produção desta peça. Como vocês vão ver aqui... Pode passar, Mariana? Nessa primeira fábrica de confecção 4.0 da América Latina, nós fizemos no Senai CETIC, que foi inaugurada em 2017 para o Congresso Abit daquele ano. Ela funciona, ela é uma vitrine para as pessoas verem a realidade, não é que as pessoas vão ter que fazer a fábrica dela ficar no dia seguinte, mas você tem aqui um processo produtivo de uma mini fábrica que ela é acionada pelo pedido, reduz estoque de tecidos, não quer ter estoque acabado, ligação com sistemas ciberfísicos, tudo interoperacional, dados em nuvem para poder gerar, fazer a gestão da produção e, obviamente, a sustentabilidade presente. Então, numa área de 180 metros quadrados, tem uma planta produzindo. Existe uma planta com as mesmas características inaugurada posteriormente na Escola Senai Francisco Matarazzo, na cidade de São Paulo. Então, vale a pena visitar, organizar uma visita estruturada, agora não, pelas razões óbvias, mas é para vocês verem que isso não é, e isso foi feito com componentes e produtos nacionais e internacionais. Espelho, você, nessa mini fábrica aqui, você faz leggings, perna curta ou perna longa, você escolhe estampa, você escolhe isso, faz a modelagem, fechou, dá um input, você bota a sua assinatura e sai a peça pronta embalada. Ah, mas isso dá para produzir em escala? Eu falei que já foi apresentado lá na ITMA a produção de cueca masculina de malha que sai em escala, não é ainda uma escala bestial. Nós estamos ainda vivenciando talvez um momento em que a estamparia digital que lá atrás era muito lenta, era muito experimental, hoje você vai numa ITMA, a estamparia digital dominou a cena e eu não sei por quanto tempo a estamparia mecânica vai continuar existindo. Não estou dizendo que ela vai acabar, mas estou dizendo que a estamparia digital barateou o curso de tinta, mais assertividade, mais rapidez, menos setup, tudo isso. Então, aqui, nós estamos avançando. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu quero ver, automatizar a produção de um terno. E eu respondo, eu também quero ver, é uma coisa difícil. agora, será que nós vamos usar no terno? Ou será que a tecnologia vai impor, claramente, pelas razões de sustentabilidade, de aumento da população, de não esgotar os recursos naturais, um outro tipo de investimento? Recentemente, nós fizemos uma conversa aberta na VIT com o Fashion Lab, que está lá no Rio de Janeiro, no C-Ticket. As empresas estão usando a manufatura aditiva para fazer protótipos de sapatos, de botões, de acessórios, sem ter que investir num piloto, como se fazia anteriormente, com menos custo, com mais rapidez, com mais capacidade de acertar no produto. Então, essa transformação, ela vai chegar, ela já está vivendo, nós já estamos vivendo ela. Quando eu comecei a trabalhar em 1977 numa fábrica têxtil, eu nunca fui de chão de fábrica, eu sempre fui mais na área, como eu falei, marketing, vendas, essas coisas, economia. Mas eu ia para a fábrica regularmente, tinha escritório na fábrica, eu ficava na fábrica, principalmente quando eu trabalhei na área de vendas, para acompanhar o faturamento, o dia, etc. E era uma quantidade enorme de pessoas na indústria têxtil. Hoje, você entra numa indústria têxtil moderna, você vê muito pouca gente. Mas não é o caso da confecção ainda. Então, os grandes avanços tecnológicos vão se dar na confecção. Mas essa integração das cadeias, dos elos que compõem a cadeia produtiva, abre uma oportunidade enorme de trabalho e também a tecnologia abre espaço para o empreendedorismo individual com marcas com propósito, etc. Não é tão simples, é mais fácil falar do que fazer, porque se você entra num shopping, veja quantas lojas tem, cada shopping no Brasil tem 577 shoppings com 105 mil lojas. Você entra num shopping grande, você fica perdido em tanta loja se você não souber bem o que você quer e não conhecer a planta do shopping. Essa questão da virtualização dos negócios, você entra num shopping virtual com dezenas e centenas de lojas, de marcas. Então, como escolher também é um fator importante. Daí que você tem todo um marketing atrelado à questão digital. Mas, voltando à origem, essas tecnologias estão abrindo muito espaço para novos profissionais. eu vi agora, já vi não, me falaram, uma pessoa que eu tenho confiança, que ele participou de uma reunião internacional em que uma fábrica com 10 mil fusos de filatório estava com seis pessoas na Ásia. Seis pessoas. Seis pessoas. Então, nós vamos muito mais para a linha de inteligência para pagar melhores salários, para ter mais produtividade. e nós estamos assistindo também uma discussão meio que mundial, não sou um crente total, de uma relocalização de plantas de produção à luz do que as pessoas viram nessa pandemia e o risco de você ficar dependente de fornecimento de terceiros em áreas críticas, como as questões médico-hospitalares, comida e produtos de respiradores e tudo mais atrelado à segurança e à vida das pessoas. Pode ir, Mariana. Essa fábrica, então, é um resuminho dela. Tem mais outros slides, mas eu não vou... Já são oito horas e oito minutos. Eu canso vocês. Mas aqui é o resumo do resumo dessa fábrica que está aberta à visitação e pode até ser feita uma visitação virtual, além da fábrica que está na Escola Francisco Matarazzo, em São Paulo. Seguindo. Dentro dessas narrativas aí do desenvolvimento tecnológico, nós estamos trabalhando também com esses elementos que aí não são de processos, mas são de novas fibras bioeletrônicas, materiais inteligentes, ou seja, um mundo que sai só do processo e entra nas componentes. O design, como eu falei ali no 3D, podendo ser testado em tempo real e uma série de outras distribuições e descentralizações que te permitem operar fora da sua base, mas concluindo esse processo em algum centro catalisador. Então, os smart textiles e os wearables estão vindo, não estão difusos, não, na área médica principalmente, na área de defesa, na área de segurança. os materiais mais inteligentes que estão em pesquisa, e nós estamos trabalhando isso no Instituto Senai de Inovação e em outros institutos que estão pesquisando novos materiais. As impressoras têm 3D integradas nesse caminho, a virtualização de todo esse processo, permitindo que você, ao invés de produzir fisicamente, você virtualmente consiga ter o seu protótipo, fazer os testes necessários para que ele exista como um produto real mais à frente. Pode seguir, Manila. A confecção 4.0, que eu já falei, ou seja, nós temos aqui a manufatura ágil, isso aqui são as rotas, tá? Manufatura ágil, manufatura ativada pelo consumidor e a manufatura 4.0 propriamente dita, e os novos canais de consumo que estão muito fortes e foram muito, digamos assim, demandados e ofertados por aqueles que já estavam no digital durante esse período pandêmico que nós ainda estamos tendo que viver. Então, aquelas empresas que já vinham no digital aceleraram, e é muito comum vocês ouvirem, eu fiz em seis meses o que eu esperava fazer em seis anos, e por aí afora vai. Então, quando vocês olham para esse movimento... Pode seguir, Mariana. Quando vocês olham para esses movimentos, e aqui está o livro que eu mostrei para vocês há pouco, vocês enxergam um campo de trabalho muito grande. Agora, eu também não sou um naívio, um ingênuo. O Brasil tem que crescer. O país tem que crescer. Nós temos que fazer esse Brasil voltar a crescer. Dentro desse crescimento, essa indústria nossa, que está entre as cinco maiores do mundo, tem uma visão de que ela tem futuro. Mas não é o futuro de ficar agarrado ao passado. É o futuro daquilo que está sendo construído. Preservar aquilo que tem que ser preservado, mas não adianta. Eu ficava falando, ah, lá atrás era bacana. Acabou, acabou lá atrás. Eu quando vendia pano para o atacado, eu vendia ali na 25 de março, na cidade de São Paulo, podia vender a cota inteira. Acabou, não temos o atacado. Ele foi praticamente banido. Tem, tem. Não é que ele não exista. Existe, sim. Mas a dimensão dele ficou desse tamanho. Até para poder chegar com produtos com menor custo na ponta. Então, você vai desintermediando. No início da indústria, você tinha a fábrica têxtil, depois você tinha o famoso grossista, que era um grande atacadão. O atacadão vendia para o atacadinho, o atacadinho vendia para pessoas físicas fazerem as roupas, porque a confecção era muito incipiente. Tinha, mas era incipiente. Hoje, mudou a confecção, ganhou uma dimensão muito grande. E o que nós estamos tendo dentro desse documento que está em processo de revisão, não que ele tenha ficado desatualizado, mas vendo as tendências que ganharam forças, que ficaram mais para trás, o que cabe. Reparamos claramente que nessa versão aqui de 2017 falta uma ênfase maior na questão da sustentabilidade dos novos materiais, porque isso cresceu muito. E nós estamos vendo aí o que o Brasil está sofrendo com questões de Amazônia e outras vinculadas ao meio ambiente lá fora. Então, nossa visão de futuro está aqui, que é ser uma cadeia de valor integrada tecnologicamente, não só com ela própria, mas com outros segmentos, químicos, bem de capital e tudo aquilo que faz com que a gente aconteça. E tendo um posicionamento bem estratégico na cadeia valor global, porque nós somos grandes produtores consumidores, mas nós temos que ir mais ao mundo. E essa posição pode ter um ganho enorme se nós tivermos a capacidade de transformar toda a nossa riqueza natural sem perdê-la, sem depredá-la em produtos que possam ser sustentáveis a partir de toda essa diversidade que nós temos. Então, temos criatividade, nós temos capacidade de fazer, temos superado desafios enormes, crises em cima de crise, nós estamos vivendo em crise nesses últimos seis, sete anos, sinto muito com vocês jovens, mas eu já vivi tantas crises, mas às vezes cansa, mas a gente não pode cansar, a gente tem que ter sempre a resiliência da superação. E eu diria que nós não estamos perdidos no espaço sem saber para onde vamos. Nós temos uma trajetória definida, delineada, nós precisamos de criar condições para que o país também seja mais amigável aos investidores e todos aqueles que querem empreender dentro do nosso território e fora do nosso território também, incorporar mais, incorporarmos-nos mais no mundo, beber de fontes de conhecimento externo, mas ter a capacidade de inovar internamente, e isso tudo está bastante condensado nesse documento que aqui está e que está, inclusive, disponível por online, como diria o Odorico Paraguaçu, onlinemente. Ninguém sabe quem, talvez que era o Odorico Paraguaçu, mas vale a pena ver de novo que vocês vão saber quem é. um personagem que, se tivesse vivo ou tivesse agora, estaria dando, fazendo xiste de muita coisa que está acontecendo no nosso país. Mas, é aquela história, eu sou brasileiro, gosto do Brasil, não pretendo mudar de país, eu pretendo ajudar a mudar o meu país. É uma frase que não é minha, é do Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura, mas que eu sigo, sigo, procuro segui-la sempre. Pode seguir, Mariana. e eu acho que esgotei o tempo que me foi dado, agradecendo muito o tempo, a paciência de vocês. Moda brasileira, não é só a moda, mas estamos juntos, porque ela é a grande representante desse setor, das matérias-primas ao produto final, como vocês puderam ver, é um dos poucos países do mundo que preservam todos esses elos, e estou à disposição das perguntas, dos questionamentos, daqueles que nos acompanharam até agora, desculpando-me novamente sobre o tempo que eu falei. Falei uma hora e quinze, sem parar, espero que não tenha sido cansativo. Muito obrigado. Muito bom, Fernando, a gente que agradece. Nós vamos dar uma passadinha aqui no chat para fazer a leitura de algumas perguntas, alguns comentários, muitos parabéns, muitas boas-noites. Aqui nós temos a participação do professor Edson Valentim, a professora Maria Adelina parabenizando pela palestra, pela sua participação, inclusive agradecer a professora, que foi ela que fez o convite direto a você, e você concordou-se e dispôs e está aqui com a gente trazendo conhecimento. O professor Davis também está aí com a gente, coordenando aí o sistema. Nós temos aqui também o Márcio Perisson, que está lá no México, mas está nos assistindo. O Márcio é um ex-aluno nosso, está gerenciando uma fábrica lá no México. Então, tem bastante gente participando aí com a gente. Então, um tema... um vasto mercado, um vasto cenário a ser discutido. Vamos atentar aqui um pouquinho aos nossos alunos, ao dia-a-dia do profissional, ao dia-a-dia do empreendedor da área têxtil. Então, o professor dele levanta uma pergunta, como que está a questão do mercado de denim aqui no Brasil? O que você poderia comentar com a gente, Fernando? O mercado de denim do nosso país é um dos mais fortes do mundo. São empresas na área têxtil de grande porte, atualizadas tecnologicamente. O parque produtivo de confecção também é grande e relevante. E o nosso mercado é enorme. Se você parar aí numa... Agora não dá nem para parar para ficar vendo as pessoas passando nas ruas, mas tem quase que um básico, que é um denim, um jeans, uma polo, uma t-shirt. Compõe muito um vestuário. Ele não só é uma roupa de consumo social, como uma roupa de trabalho. Você tem para todos os gostos, todos os preços. Então, eu diria que a cadeia produtiva de denim do país é muito bem estruturada. Pode ser melhor? Claro que pode ser melhor. Mas ela é bem estruturada, porque nós temos a principal matéria-prima dentro do país. Isso é uma vantagem. O denim, apesar de hoje ele ser um produto que compõe, na sua composição, tem outros elementos do que o algodão. Por exemplo, em 1976, 77, os primeiros tecidos denim que eu vendia eram tecidos com 12 onças e 14 onças. 12 onças pujada quadrada e 14 onças. Alguma coisa assim como de meio quilo a 650 gramas, mais ou menos, por metro linear. Naquela época, um pano não era um pano com largura, um pano de um metro, um metro e pouco. E olhando para cá, falando um pouco da agenda de sustentabilidade, os pesos hoje são muito menores. E a mescla de fibras é muito maior. Então, é uma indústria que evoluiu, é uma indústria que caminha bem com os produtos, com o design, com a sustentabilidade. E eu diria que há uns setores que têm mais futuro dentro do nosso país, a não ser que o mundo deixe de usar o jeans. Ao mesmo tempo, está ciente de que houve um aumento de demanda dos produtos chamados a pleasure, que são aquelas roupas meio fitness, meio sociais, e que ganham uma dimensão maior do que no passado, são mais aceitas na sociedade. Então, você sai de uma academia, está aqui, está ali. Mas o próprio jeans está se reinventando também e oferecendo alternativas a isso. e o jeans é eterno. Pelo menos, diria o Vinicius, que o amor é eterno enquanto dura, o jeans vai ser eterno enquanto as pessoas quiserem consumir o denim. Eu, particularmente, gosto muito de denim, uso muito o denim, e vejo como um produto de largo futuro. Agora, é como eu falei, ele é um produto leve quando... Só para vocês terem uma ideia, se hoje nós tivéssemos com a produção potencial de denim no país. Nos pesos do passado, nós estaríamos consumindo aí umas 130, 150 mil toneladas a mais de fibra. Então, a tecnologia propiciou um produto mais leve, com menos consumo de materiais, com resistência e com capacidade de sofrer acabamentos. Antigamente, o acabamento era bruto, era pedra. Botava aqui no babatê, se possível que não fosse grosso, não aguentava, rasgava. Até que houve uma moda também de rasgos, rasgos projetados. E hoje você tem um conjunto de acabamentos feitos a laser, altamente poupadores de água. gastava-se 80, 100 litros de água. Em alguns casos, chega-se a gastar só 6 litros de água. Claro, não são todos acabamentos. Mas é essa tendência de redução de consumo. Então, eu diria que a indústria de denim tem futuro. Agora, ela tem tanto futuro quanto tiver o país na sua trajetória de crescimento. Porque senão nós ficamos num roubo a montinho. O mercado não cresce e aí vem a predação. É aquele mais fraco, perde o mais forte, ocupa o lugar dele. Mas nós não crescemos no absoluto. Alguns crescem e outros morrem. Isso existe, normalmente. Mas, respondendo ao professor, a indústria de denim vai bem. E a indústria mexicana de denim também é muito boa. Recebeu muito investimento dos americanos quando houve o Náfrica. Perfeito. E a indústria de denim também é uma das pioneiras na área de sustentabilidade, não? O que é o Náfrica? Olha, eu... Na planta, hoje, industrial, ela não funciona sem licença ambiental. Então, o Brasil tem uma legislação muito rígida. Ah, tem aqueles que burlam. Tem. Agora, a sustentabilidade... E, muitas vezes, as pessoas vão... Não, não vou fazer isso para não encarecer. A sustentabilidade é fazer mais com menos. Então, só pode baratear. Agora, vamos ser razoáveis. Por exemplo, contamos com a taxa de câmbio, hoje, fora de lugar. Ela não está... Dentro dos fundamentos do Brasil, esse câmbio eu diria que está em 5,70, 5,80. Eu diria que está em uns 4,50, 4,40. Olhando estruturalmente. Ela está assim porque o Brasil está muito confuso, cheio de altos e baixos, cheio de ruídos políticos, afetando a economia, e a economia afetando a política. Mas, olhando para esse clássico, eu fiz um equipe sempre. Há uma... Há, assim, uma... Um número meio mágico de que a indústria para ficar no meio do gato... Estou falando de indústria têntrica. É uma questão diferente. Ela tem que investir. Ela está dando tamanho de 7%, 8% da sua receita líquida por ano. Se quiser crescer, é mais. E, dentro dos investimentos, eles têm, principalmente em fase que você não tem um crescimento do mercado tão grande, você está sempre... Ou tem que trocar a máquina, porque chegou a hora dela. E investimentos que dão flexibilidade, agilidade e sustentabilidade no negócio. A água é um bem escasso. Outro dia estava lendo uma coisa que me deixou estupefato. Há risco de falta de areia para a construção. O mundo consome cerca de 40... Nessa reportagem que eu li. Não sei se consome. 40 bilhões de toneladas de areia. E areia para a construção não é areia da praia. Nem é areia do deserto. É areia dos rios. E os rios estão ficando contaminados. O urbano invadindo. Então, vão vir outros materiais. Por outro lado, tem casas feitas em 3D com outros materiais, com estruturas metálicas, o aço. Então, essa agenda de sustentabilidade veio para ficar. E o DENI, em particular, aí perto você tem várias indústrias de DENI muito boas. Elas todas atuam nessa linha. Primeiro, porque a legislação assim determina. Segundo, porque a sua conversa com o seu consumidor tem que ter claramente definido o seu propósito ambiental. Terceiro, que fazer mais com menos significa produtividade e competitividade. Então, é um conjunto de fatores. Tem a dor e tem o amor. Mas eu diria que as indústrias de DENI, pelo seu porte, pela sua capacidade de investimento, elas estão sempre muito atualizadas nesse caminho. Isso é. Perfeito. Tem um comentário aqui do Eduardo Navas, que ele fala a respeito do mercado, né? O têxtil também está presente no mercado de higiene pessoal, né? Sim. Tanto que a queda do DENI, desculpa, a queda do têxtil foi bem menor, como eu mostrei, do que era a confecção. E você tem... Claro que o mercado de higiene pessoal está muito concentrado nos não-úmeres, os não-tecidos, que são têxteis. Só que eles são produzidos de maneira diferente. Então, quando a queda estatística do têxtil é uma estatística, obviamente, que engloba isso tudo. Por isso que a queda é menor. Agora, se o vestuário, por exemplo, caiu no varejo 20%, aqueles que produzem o tecido no têxtil para o vestuário sofreram um bate maior. Agora, aquele que trabalhou com outros... Porque você tem o têxtil no geotêxtil, você tem o têxtil na área de infraestrutura, você tem o têxtil na área de agrícola, você tem o têxtil na área de construção. Então, você tem têxtil para tudo. Na indústria automotiva, um carro tem de 30 a 40 kg de têxtil. Então, você tem têxtil em toda a sua vida. Você tem têxtil nos móveis, como eu mostrei, você tem têxtil no colchão, você tem têxtil na decoração. Então, é um mercado muito vasto. Então, o vestuário, em particular, foi mais afetado pela interrupção das atividades comerciais. Mas os têxtil que atendem esses outros mercados sofreu menos. Então, por isso que o têxtil caiu menos a produção e a fiação cresceu. Dentro dos elos que compõem a fiação, cresceu. E está investindo. Perfeito. O Eduardo Nardes pergunta o seguinte. Quais são os desafios para a indústria têxtil se inserir na indústria 4.0? Visto que o Brasil ainda enfrenta necessidades relacionadas à terceira revolução industrial. Quer dizer, tem um caminho aí, mas também tem uma dificuldade aí, talvez, de infraestrutura, de renovação. Nesse exemplo que nós... Nesse evento de amanhã, já estão convidados, tá certo? A Maria Adelina pode falar lá, já manda o convite. Obrigado, Adelina. Se você puder fazer essa gentileza, falar com a Fernanda, para já mandar para todos. Nós não acreditamos, agora não tem ninguém assim, nasceu 4.0. É uma trajetória. Claro que, para o Brasil, você tem indústrias mais bem preparadas, o texto está mais bem preparado, porque a confecção, de uma forma geral, uma grande confecção que eu visitei lá no Nordeste, ela está bem adiantada. Mas não é que tudo virou 4.0. Tem um caminho. Você não adianta falar de 4.0 se você não pratica o Lean, se você não está com processos adequados. para isso que nós estamos tocando aí o Mais Brasil, para isso que nós vamos fazer a apresentação ontem essa experiência 4.0, para medir a maturidade das empresas. Vão ser 30 empresas para sair com diagnóstico. Então, existem todas as relações da cadeia produtiva, o varejo para o seu fornecedor, o fornecedor do tecido para o seu cliente no meio do caminho. Então, não é uma trajetória fácil, mas não é que o mundo esteja resolvido totalmente nesse aspecto. Ainda tem centenas de milhares, milhões de pessoas, centenas de milhões talvez não, mas na Índia, por exemplo, conversando com o embaixador da Índia outro dia, no Ministério da Índia, tem 40 milhões de pessoas trabalhando no setor texto da Índia, mas é muito mais, são 100, cento e tantos, porque a Índia ainda tem o TIA manual, tem aquela coisa toda que vem do Gandhi. Então, o que eu estou falando é que não é uma trajetória que você tem que estar 4.0 para jogar tudo fora, você vai evoluindo, você já está, às vezes, mais 4.0 do que você imagina com determinados dispositivos, você vai botando a internet das coisas, máquina conectada com máquina, predição, é um caminho, é uma rota, não é um troço pronto. Agora, um projeto de uma indústria automotiva, último tipo, ela já vem com tudo aquilo pronto. Assim como uma indústria texta, acho que foi agora um Greenfield, eu vou fazer uma indústria texta, eu tenho dinheiro, eu quero o melhor do mundo. Eu vou sair com as melhores soluções tecnológicas até agora. Agora, é preciso saber o que vai fazer com isso tudo. Se você também tem uma fábrica muito bacana, mas não sabe o que vai fazer, aposta no mercado errado, não conversa com o consumidor, não entende aquilo que é tendência, você vai estar igual me botar para dirigir um carro de Fórmula 1. Tem todos os apretrechos, eu não vou dar meia volta na pista, eu sou capaz de capotar aquele danado carro. Então, é preciso alterar o mindset também. É ter uma cabeça voltada para essa necessidade. Infelizmente, eu tenho que recolocar, num país que está crescendo, que as margens estão melhores, nós falamos ali de retorno dos investimentos, é mais fácil para a pessoa ir. Num país que está com muito nervosismo o tempo todo, o empresário sempre fica com uma estratégia meio defensiva, não quero perder caixa, não posso quebrar. Então, isso dificulta esses avanços. Então, eles existem, acabam se concentrando mais nas empresas de maior porte, e ao mesmo tempo que eles ocorrem, eles ocorrem em uma lentidão maior. Agora, não há outro caminho, porque se você começa a ficar com fábrica muito velha, e eu não estou falando agora 4.0 e fábrica nova, não é exatamente a mesma coisa, mas eu só estou expandindo um pouco. Daqui a pouco você está com problema de qualidade, você está com problema de performance, e aí você trabalha para pagar incêndio. A não ser que você vá baixando de mercado até um mercado que nem olha a qualidade, é preço, 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 e mesmo assim ainda vão reclamar. Mas, de qualquer maneira, é uma trajetória, e por isso nós temos o PFTC, que é o Programa de Fortalecimento da Indústria T de Confecção, que vai em escala rumo à indústria 4.0. Mais fácil fazer isso, sem dúvida, num ambiente menos hostil, num ambiente mais calmo, num ambiente de crescimento, porque aí todo o espírito animal do empreendedor vai aflorado e vai se movimentando para crescer. Numa situação mais contraída de mercado, o sentido é de se defender, e a defesa significa ter caixa para aguentar o trampo do dia seguinte. E isso é inibidor, sem dúvida nenhuma, de investimentos, tanto que o Brasil está com uma taxa de investimento, no geral, da ordem de 16% do PIB, quando nós temos que estar investindo cerca de 22% a 23% do PIB para ter uma trajetória de crescimento sustentada da ordem de 3,5% a 4% ao ano. Muito bom. Quer dizer, a questão conjuntural do país também interfere, logicamente, nas decisões pontuais das indústrias. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, ao mesmo tempo que melhora de um lado, pode ter deficiência do outro. Então, muito interessante registrar aqui a presença também da professora Magali e do professor Valdeci. O professor Valdeci, e também já tenho juntando duas perguntas, faz a questão a respeito de um modo geral, como fazer para aumentar as exportações, né? Esse tema foi mencionado também pelo senhor. Como fazer com que as exportações possam aumentar? A gente vê que tem muito bom em commodities, né? Mas no texto a gente fica um pouco aquém, né? É curioso, porque um caso real. O Brasil, em 95, 96, até 97, o Brasil se transformou, se não no primeiro e no segundo maior importador de algodão do mundo. Tivemos um problema lá na Praga do Bicu, de políticas agrícolas equivocadas, e acabou praticamente o algodão no Brasil. Bom, faz então uns 20 anos, 20 e poucos anos. É isso, faz uns 24 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, uns 24 anos. Naquela ocasião, a indústria, entendendo que ficassem... O mundo também não era tão globalizado, já era, mas entendendo que era muito crítico ficar sem a sua matéria-prima, houve um acordo, a indústria começou a pagar um adicional sobre cada fardo, para fundear pesquisas, etc. E o Brasil, hoje, é o quarto produtor mundial e o segundo maior exportador de algodão em pluma do mundo. Boa qualidade, fibra média, está inserido, construindo uma marca, estão trabalhando bem lá no exterior. E você exporta esse algodão a um dólar e meio, o quilo fode. Quando você vai para o fio, você vai para 3 dólares e meio. Estou falando do preço de exportação, tá? Do Brasil. Certo. Quando você vai para o tecido, vai para 6, 7 dólares o quilo. Aí, quando você vai para a roupa, você vai para 23, 24 dólares o quilo. Claro que tem moda praia, vai 100 dólares, 150 dólares o quilo. Então, tem um fator de agregação de valor muito grande da pluma até o produto final. No entanto, vocês viram aquela mandala do custo do Brasil de um trilhão e meio. O país tem sido muito hostil à agregação de valor internamente. Quanto mais você sobe na escala de valor, mais você vai incorporando esses custos desnecessários, essa carga pesada que eu mostrei para vocês. Então, esse é um fator. O Brasil passou por políticas cambiais extremamente hostis para a indústria, câmbio supervalorizado, agora está muito desvalorizado, do meu ponto de vista. Mas, câmbio de 1,50, aumento de carga tributária e não avançou em acordos que abriam espaços em mercados potencialmente clientes. Eu comentei. O México aproveitou muito bem o nafta. Claro que tem problemas. Claro que tem problemas políticos, de imigração, mas houve um grande volume de investimentos nos Estados Unidos do México. Óbvio que o México também perdeu o mercado para a Ásia, mesmo que estamos do lado dos Estados Unidos. Há um conjunto de fatores que eu entendo, e por isso que nós temos um programa de exportação há 20 anos, que é melhorar a agregação de valor dentro das exportações, mas você esbarra em algumas questões como essas que eu coloquei. O país é capaz de exportar muita soja em grão, mas não exporta muito óleo de soja. Ele exporta muito minério de ferro, mas não exporta tanto aço quanto ele exporta minério de ferro. Então, é óbvio que isso não é um problema só do nosso setor. Isso é um problema abrangente que está, em parte, explicado. E a outra questão é que, como nós temos uma ciclotinia cambial muito grande, muito elevada, isso também dificulta o planejamento do empresário. Se alguém me perguntar assim, Fernando, eu cambio hoje 5,70. Eu vou vender para daqui a um ano. O que você diria que pode ser o câmbio? Claro que o câmbio foi feito para desmoralizar o economista. Isso é conhecido. Olha, se o Brasil der certo, eu diria que é um câmbio mais uns 4,5, 4, 4 e pouco. Se nada der certo, pode ser até 7. O câmbio de outubro de 2002, quando estava todo mundo com medo da vitória do Lula lá, que ele ganhou do Serra, trazido a valor presente, dá em torno de 9 reais. É o câmbio que nós tivemos lá em 2002, a valor presente. Então, a visão exportadora existe, mas ela permanece nos negócios de maior porte, por um lado, e aí preserva o texto. Por isso que o Daniel é um dos grandes itens da nossa pauta exportadora. Temos empresas multinacionais. E na área do produto final, mais na área das marcas, mas as marcas com volume menor. Por exemplo, aumentou muito a exportação de vestuário para o Uruguai. Por quê? Porque a Renner está com 6, 7 lojas lá. Quer dizer, quando o varejo vai, ele puxa a cadeia produtiva também, pelo menos no primeiro momento, no modelo Zara. Então, a agenda internacional do país é uma agenda que nunca foi construída de uma maneira a fortalecer essa visão da exportação manufatureira. Apesar de já ter tido momentos em que a exportação de produtos manufaturados era muito maior que a exportação. Agora, nós não podemos desistir, mas também não podemos ser ingênuos e prometer o céu na terra para o empreendedor, principalmente para o pequeno, e falar, não, vamos exportar agora, porque o campo está 5,70, você vai ganhar dinheiro, pode até ganhar, o cara vai, blá, 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 blá. E, de repente, a cultura exportadora também é importante. Eu estou falando muito do macro, mas a cultura exportadora também é construída com macro. As pessoas tem que se preparar, tem que falar inglês, tem que ter uma tabela de preço em dó, tem que entender o processo. Se não tem esse conhecimento, tem que buscar uma consultoria, uma assessoria. Eu vou exportar. Não é assim. Se você quiser ser um exportador, se você quiser ser um oportunista, se você chegou alguém, olha, quero comprar, tem um lote ali, quer levar, leva. Então, vem aqui, tira da fábrica, leva. Mas eu não sou exportador tradicional. Mas se você quiser participar do mercado, aonde você vai, que mercado você entende, que produto você vai apertar. Então, a gente faz isso para as empresas também, nesse sentido. Então, é preciso ter uma cultura exportadora que está mais entranhada no texto do que na confecção. Por outro lado, tem essa questão macroeconômica que eu relatei anteriormente e a falta de acordos. Nós ficamos limitados com o Mercosul. E dentro do Mercosul, o nosso maior mercado é a Argentina, que vive em crise e vive em pôr barreiras artificiais, dificultando o livre comércio entre os dois países. Certo. No fim, as exportações têm que ser um objetivo, uma meta da empresa e se manter exportadora. Ela não deve só exportar momentaneamente, pensar na exportação como algo momentâneo, justamente por essas influências todas. Se você quer ser exportador, você tem que se preparar para ser. Olha, eu vou colocar 10% da minha produção no mercado mundial, show ou faça sol. Claro, se chegar a uma situação que vai quebrar por causa disso, não vai fazer. Mas você vai fazer. O mercado está um pouco mais favorável do mercado mundial. Então, coloquei 20%. Ah, o mercado não está tão bom. Coloquei 2%, 3%. Mas eu me preparo para estabelecer os padrões de atendimento de alguns requisitos que tem lá fora, etc, etc, etc. Porque não, são muito parecidos com os nossos. Agora, nada impede que você seja um exportador pontual. é a sua decisão. Mas você tem que saber que é um negócio que vai e volta. Então, olha, eu sou vendedor de lotes. Sobrou aqui um monte de calça aqui na minha fábrica. Eu não quero que a marque dentro do mercado local. Eu quero vender no mercado mundial. Então, eu já arrumei lá um atacadista na Colômbia que vai pagar preço vil, mas ele libera meu produto e eu limpo meu estoque. Ok. O jogo tem que ser combinado. Então, ele é um oportunista e você é um oportunista também, na medida que você precise. Agora, virar exportador, você tem que se organizar e se estruturar. Perfeito. Muito bem colocado. Vamos agora para uma outra pergunta aqui. Larissa Queiroz pergunta como classificar a pesquisa no setor têxtil atuante dentro das universidades? Levando em consideração a precariedade de investimento do Estado na educação. Nós estamos passando aí por um momento de falta de investimentos, né? Na educação. Segundo aqui, né? Como o senhor enxerga esse fato? Eu coloquei que a Coreia lá atrás foi educação, 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 inovação, inovação, inovação. Nós estamos vendo aí a dificuldade que a gente está tendo para ter os princípios ativos para fabricar as vacinas. Nós vamos ter. Nós vamos fazer. Inclusive, já tem vacinas sendo desenvolvidas no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós acabamos de derrubar um veto do governo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem sido contingenciado. Conseguimos derrubar um veto do governo, liberando 4, 5 bilhões para ser aplicado na pesquisa. Eu acho que o Brasil tem um ecossistema interessante, mas padece, sem dúvida nenhuma, de problemas na área de financiamento de pesquisa, principalmente as pesquisas puras. Pesquisas que envolvem um dinheiro meio que a fundo perdido. Se der certo, é muito bom. Se não der errado, paciência. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem um orçamento militar muito forte e que investe muito nessas áreas e consegue também transbordar para outros segmentos. Eu acho o seguinte, nós temos... Eu acabei de falar que a FINEP, que está financiando aí, deve fechar esse ano com mais de 100 milhões de investimentos. É preciso garimpar um pouco. Nós estamos trabalhando muito com o Instituto Senais de Inovação, com os outros Senais. A USP está fazendo trabalhos. Enfim, tem a Faculdade de Santa Catarina, a Faculdade de Rio Grande do Norte, a UFMG. Pode ser mais? Claro que tem que ser mais. Tem que ser mais. Agora, vamos também reconhecer que nós ingessamos o orçamento público e nós temos aí uma despesa obrigatória numa série de gastos de funcionalismo, etc., etc., que acaba sobrando pouco. Tem que sobrar. Para aquilo que é prioridade. Então, como o país não está crescendo e a arrecadação também não cresce, o cobertor está curto. Eu acho que nós devemos, sim, direcionar mais recursos para a pesquisa no país, porque elas dão resultado. Mas tem que ser coisa que vá cegar na vida das pessoas. Não é só paper. Não é só participar das publicações. Também isso. Mas temos que transformar a inovação em algo... Temos que transformar ideias em produtos inovadores ou serviços inovadores que atendam as necessidades da sociedade. Isso é que eu vejo como... Alguém vai dizer que você é muito utilitarista. Talvez seja. Mas estar financiando com o governo da sociedade tem que reverter para a sociedade. Na área médica, na área de esportes, na área de vestuário, no que for. De fibras. Porque o dinheiro é da sociedade. Não é de governo. O governo não tem dinheiro. O governo é nosso. Não tem tesouro. Tesouro somos nós. Nós é que contribuímos para o tesouro. Então, se é nós que ficamos pagando a pesquisa, nós devemos ter retorno da pesquisa. Claro que nem toda vai ser bem sucedida. Então, nós conseguimos... A ação prática. Conseguimos derrubar, nós e outras instituições, junto com o CNI, a contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que estava com pouco aplicado. A verba do FUSCH, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação. Outra coisa, nós estamos para onde? 5G. Vem aí agora o leidão. Para ter indústria 4.0 que preste, nós vamos ter que ter uma conexão muito melhor do que a gente tem. Temos que avançar no 5G. Vão ver agora aí os leidões. Mas, voltando para a pesquisa, nós estamos usando o que a gente pode. E eu acho que tem que ter modelos de negócios também que dependam menos do setor público e não ficar esperando tudo do setor público. O setor público está quebrado. A não ser que a gente faça uma mudança na destinação dos orçamentos, abra um espaço que eu sou favorável, que o orçamento seja discutido todo ano, à luz das novas necessidades e das novas realidades. Cada um quer ter um pedaço do orçamento para chamar de seu. E o principal acaba ficando. Porque, se o professor não receber, está afuminado para a escola. E assim sucessivamente. Então, para ter verba, temos que ter um país que cresça mais, que invista realmente nisso. E eu sou favorável, sem dúvida nenhuma. Agora, não dá para esperar o dia que o tesouro... O tesouro somos nós. É preciso ter políticas de Estado, sem dúvida nenhuma, para inovação, principalmente em temas estratégicos. Mas vamos lá. Tem muito venture capital que está aí, que está apostando em startups, que está buscando isso. Então, eu queria abrir um pouco mais. Claro que as pesquisas feitas nos ambientes públicos são importantíssimas. Há já visto Butantan, Fiocruz, que nós estamos vivendo. Mas nós temos que ter também outros laboratórios privados. Tem lá aquele laboratório União, que vai produzir aí a Sputnik. Temos que abrir nosso parque para também o privado tirar carga e fortalecer o sistema público, principalmente naquilo que é mais concentrado para o público, e arrumar fundos para que nós não fiquemos aí de chapéu na mão. Nós temos procurado fazer isso, incentivar isso, e tem alguns recursos. Às vezes faltam projetos. Hoje mesmo a Embrapi não pude participar. A Embrapi está... Acho que é hoje, amanhã. Acho que amanhã. É um evento sobre indústria 4.0 que vale a pena assistir também. E lá tem projetos tripartites. Entra um terço a Embrapi, um terço a empresa, um terço a universidade com conhecimento. Tem que criar. Tem que inovar também. Achar que está aqui o dinheiro... Eu não acredito nisso. Vamos ficar esperando aí o resto da vida. O dia que tiver, é ótimo. É muito seletivo. Mas o investimento na pesquisa retorna diretamente à população, retorna às indústrias, retorna ao consumidor, melhora o resultado. Isso gira mais o mercado e até estimula novas inovações. E dentro dessa linha de inovação, o setor têxtil sempre foi um setor muitos pontos e baixos e se reinventou. Na pandemia, como o senhor mencionou, muitas perfecções passaram a ficar com as famosas máscaras porque o produto delas não estava mais sendo oferecido ou vendido. Dentro desse universo, o e-commerce ainda é pouco utilizado, pouco explorado. Mas qual o futuro? O que você entende de futuro para o e-commerce na indústria têxtil? Onde nós podemos chegar com ele? Nós temos dois caminhos. Nós temos o B2B e temos o B2C. O B2B é maior que o B2C, que já tem muita transação feita por e-commerce. Agora, olhando para o B2C, ele cresce a dois dígitos. cresceu mais de 40% no ano passado. A nossa expectativa é que o nosso negócio têxtil, mas olhando mais para a ponta final, ele tem aí em torno de 20% a 25% do seu consumo lá para 2030, 2032, atrelado a esse meio de venda, a esse meio de negócio. Aumenta a participação do e-commerce, não liquida com as lojas físicas, não vai fazer isso, muda as lojas físicas, está mudando já, já está mudando, mas ele é crescente e quem não participar dessa trajetória realmente vai ter dificuldades, a não ser que seja um negócio muito específico, muito particular, pensando num negócio que queira crescer e se expandir. Então, eu vejo como inexorável, assim como a agenda da sustentabilidade e a agenda do compliance, da rastreabilidade, aquela global fashion agenda que nós apresentamos ali e dentro daquelas tendências que estão ali marcadas. Mudanças de padrão de consumo, mudanças de valor e isso entre essas mudanças está o profundo uso da tecnologia, inclusive quebrando barreiras no que diz respeito a essas preocupações, experimenta, serve ou não serve, que é uma barreira, não posso deixar de reconhecer, mas com os avatares, com os espelhos virtuais e já, inclusive, algumas marcas colocando, olha, suas medidas fundamentais aqui, sei lá, altura, olha, o meu corte, tem corte mais estreito, tem corte mais largo, depende da modelagem, e isso aí tudo via utilizando uma certididade maior, mas para mim é inexorável, é um sem fim, mas não acredito que não vai ter também o físico, o físico continua existindo de outras maneiras. Certo, o conceito de loja física que vai mudar, mas não vai deixar de existir pelo fato de o produto precisar de toque, precisar de visual, precisar ser vestido, experimentado. e nessa linha o senhor comentou também a respeito da impressão digital direta em tecido, que evoluiu muito, e a estamparia mecânica tende a sumir, a gente vê até a questão de custo, para você hoje utilizar esse sistema de impressão direta em tecido, é bem mais barato do que há 10 anos atrás, e uma nova tecnologia chegando, que é a impressão 3D, deixa eu ver a impressão 3D para os próximos anos, quando que ela vem de fato para o conceito? Ela vai crescer, assim como esse aparelho digital cresceu, mas ainda tem limitações na questão do vestuário propriamente dito, como a gente conhece, eu vejo muito mais na área de acessórios e outros produtos, já tem desfiles de moda só de produtos feitos em 3D, mas não vamos dizer que eles sejam confortáveis, mas para prototipar essas coisas todas está muito interessante, a área de sapatos tem usado bastante bem, não há ainda uma produção seriada, acessórios, botões, outro dia nós estávamos vendo um galardão para uma farda da marinha, que foi impressa em 3D, depois ela foi jateada em dourado para atender, então não é uma produção que te permita garantir uma quantidade substancial, não sei que você bote uma bateria de máquinas 3D, como você poderia ter que botar uma bateria de estamparia digital do passado, com aquela velocidade lenta, mas ela vai ganhar corpo e há quem diga, e eu gostaria de estar vivo para poder experimentar, que muito possivelmente, mais alguns anos, você vai imprimir sua roupa onde você estiver, vai viajar, vai levar lá o seu gadgetzinho, e vai imprintar lá a sua roupa com maior descartabilidade, provavelmente, nem tudo eventualmente, mas com uma visão de sustentabilidade, porque esse caminho é um caminho que se busca, é um caminho que se busca, de dar essa customização e dar essa praticidade. Agora, quanto tempo, vamos ver. O fato é que a impressão 3D já é uma realidade, e ela já está atendendo negócios. Na semana passada, acho que foi na semana passada, nós, num programa da BIT, o Conversa Aberta, exploramos o Fashion Lab, e tínhamos lá duas empresas que já estavam usando todo o ferramental, um é a Cantão Headley, uma marca conhecida aqui do Rio de Janeiro, e a outra, um empreendedor lá de Caruaru. Estou dando um exemplo, são os dois que participaram, tá? Uma marca estabelecida usando o ferramental todo disponível, da expressora de todo o ambiente, e um pequeno designer usando para fazer bolsos estilizados, etc., da sua camisa lá em Caruaru, e trocando com muita facilidade, imprimindo lá aquilo que ele queria para poder aplicar no seu vestuário. Então, não há dúvida que todas essas facilidades vão crescer e vão avançar. E o mundo está buscando o quê? Menos consumo, mais flexibilidade, lotes menores, uma customização com preço de massa. Ou seja, isso tudo caminha para essas vertentes que a gente estava mostrando, que a gente mostrou durante a apresentação. Agora, quanto tempo? Eu estava falando de estamparia digital. Um dos grandes ganhos que tivemos na estamparia, eu trabalhei muito tempo com estamparia também, e fazia as amostras da estamparia no pano, no tecido. Então, você achava os desenhos, escolhia os desenhos, pá, 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 esse aqui, tá, 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 tá. Bom, então você ia para uma feira, você levava o mostruário todo impresso, uma máquina com 60 metros quadrados, 60 metros de comprimento. Então, para ser economicamente razoável, tinha que fazer mil metros por estampa. Você fazia de três a quatro combinações de cores. Então, você já fazia 60 estampas, você já saía com uns 240, 250 mil metros de pano estocado. E saía para vender. Nem todos os desenhos tinham sucesso. Um grande salto tecnológico que nós demos, e foi difícil emplacar, foi não mais vender o desenho estampado no tecido. Foi estampar no papel. Impressoras de papel. Ah, mas o cliente vai querer pegar o ponto. A gente leva uma, duas ou três desenhos que a gente gosta mais no pano e fala, esse é o toque do tecido, esse é o acabamento, isso é isso, só que você vai receber isso daqui. É, pois é, vingou. Então, você não fazia mais estocagem de pano, você só printava efetivamente aquilo que tivesse vendido. Foi um avanço tecnológico. Pequeno, mas foi. Depois, começamos a entrar com a estamparia digital, lento, fixação de cor complicada, mas servia muito para prototipar, para desfile. Um designer queria fazer uma estampa, e tinha um negócio de lote nímite, exclusividade. E agora você tem a cena sendo dominada nos grandes salões de tecnologia do setor, pelas estamparias digitais que ganharam velocidade, cor, blá, 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 e vão ocupando espaço. Ah, vai acabar a mecânica? Não sei. Talvez para algumas coisas mais brutas, coisas mais básicas, não estou dizendo que vai acabar, mas você não tem que lidar com aquela quantidade de cilindro, cozinha de cilindro, limpa cilindro, lava cilindro. Igual a fotografia. Fotografia de... Eu me lembro que eu ia viajar para... De design. Eu voltava com bolos de fotografia. Eu perguntava para o cara lá, você acha que a fotografia digital vai substituir a fotografia de papel? Não, nunca! Olha a qualidade. Pô, hoje tudo bem. Acabou o papel, mas aqui resolve praticamente tudo para aquilo que se fazia antigamente. Então, é a tecnologia que está aqui, é o 4.0 que a gente está falando, é o 4.0 na nossa vida e de uma série de outras formas. Perfeito. É o caso da fábrica de filmes e da Kodak, né? Não esperavam, não acreditaram e deixou de existir, né? A Kátia está perguntando qual o futuro do retecido, se é que tem futuro, né? O retecido, o repano. O que é retecido? O que é retecido? O que é retecido? O que é retecido? É o tecido feito com outro tecido? É a reciclagem do tecido para fazer novo tecido, né? Olha, ela já existe. Já tem produtos feitos com reciclagem de tecidos. Não só outros tecidos, como outros itens, que são objeto de transformação de algo que não é mais desejado, ou que não é mais para usar. Claro que o ideal é você não ter resíduo, você não ter o retecido. Mas essa é uma outra tecnologia que ainda enfrenta algumas barreiras quando você tem misturas de fibras, que é uma característica normal dos tecidos hoje. mas já é uma realidade, aliás, não é uma realidade só de hoje, é uma realidade já de algum tempo. Mas vai ganhando dinâmica com as novas leis, com as novas narrativas, com as novas demandas da sociedade. Então, eu vejo isso como algo de tecidos hoje, com garrafas PET, tecidos denim, feitos com outros produtos de subtratos do denim, entrando com os chamados eco-denning. Então, isso já está aí. Isso não vai ser... Eu acho que é um futuro que veio para ficar, só que o ideal é que a gente tenha menos sobras, que a gente consiga acertar mais, ser mais efetivo nos cortes e tudo aquilo que a gente faz, para ter menos resíduo. Agora, sempre vai haver, sim, uma reciclagem. E a reciclagem, de novo, ela está mais avançada quando você trabalha, por exemplo, com algodão e menos quando você entra com elastano. Ainda tem dificuldade para isso, mas é também questão de tecnologia. Então, eu diria que é algo que veio para ficar, já existe há algum tempo e se acelera dentro da agenda da sustentabilidade, dentro do conceito, até eventualmente, das economias circulares, etc. Certo. Bom, chegamos a essas horas de papo, né, Fernando? E agradecemos muito a sua disponibilidade, o seu conhecimento, a sua experiência e poder estar aqui dividindo isso conosco, né, publicamente, não só para os alunos da FATEC, mas ex-alunos, profissionais do setor texto. Então, como mensagem final, eu gostaria de deixar uma mensagem para o nosso aluno, aquele que está atuando no mercado ou não, mas aquele que está estudando, está buscando conhecimento, está pretendendo galgar novos postos de trabalho ou ser aceito aí numa indústria para trabalhar, ou até mesmo empreender, né, porque dentro da nossa grade curricular, nós temos desde lá do algodão, da fibra, da matéria-prima até a confecção, passando matérias disciplinas, empreendedorismo, gestão da qualidade, marketing, custos. Então, o nosso aluno, ele é bastante completo, assim como a cadeia têxtil nos pede. Então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso aluno. Nunca queiram não aprender. Queiram ser curiosos, investigativos. Importante também ter a capacidade de desaprender para poder acumular algumas coisas mais interessantes. Mas o saber não ocupa lugar. Integridade e ética. Profissionais precisam ter essa característica. Pessoas. Mas você pode até não saber muito um determinado assunto. Mas se você tem espírito investigativo, é íntegro, é ético, você vai prosperar no seu negócio. Nós vivemos a sociedade do conhecimento. E essa sociedade do conhecimento, ela só vai dar espaço para aqueles que realmente se dedicarem às suas atividades. Seja ela qual for. Pode ser pintor, pode ser encanador, pode ser marceneiro, pode ser um engenheiro de texto, pode ser um cantor, pode ser o que for. Mas tenham sempre a vontade de estar com o modo de aprender ligado, curiosidade e saber que o que a gente faz não é para nós. É também para nós. Mas é para fazer que esse mundo seja um mundo mais bacana, um mundo mais interessante. E que o nosso produto, nosso serviço, aquilo que a gente está fazendo, está fazendo diferença na vida de outras pessoas. aquilo que você está melhorando ao seu redor. Não precisa ser o mundo todo. Pode ser do seu lado, da sua rua, do seu vizinho. Mas trabalhando com propósito, sempre disposto a aprender, deixando de lado as coisas que não tem que ficar carregando na cabeça. Integridade ética. E não parem de estudar, não parem de ler, não parem de aprender. Isto faz toda a diferença para você ter uma cultura mais ampla, geral, que te permite ser um profissional que vai atender esse mercado cada vez mais instável. Em que você, ora, pode estar empregado, ora, pode estar empreendendo, ora, pode estar sendo empregador, porque as relações de trabalho estão mudando muito. aquela visão antiga, não é antiga, a visão tradicional, que prevaleceu e não foi ruim, ela está deixando de existir, não estou dizendo que ela é boa ou ruim, mas você está tendo que ser multifunção, dependendo das circunstâncias, e nós temos que estar preparados para essas mudanças. As mudanças ocorrem não só fora da gente, ocorrem também com a gente. E quanto mais preparados nós estivermos, psicologicamente, emocionalmente, mais nós vamos saber lidar com esses desafios que são postos. Então, é isso que eu deixaria. Eu acredito que o Brasil vai melhorar, vai evoluir. O setor têxtil é portador de futuro, mas não é um futuro garantido, porque nada é garantido, garantido só a morte. Então, vamos estar atentos, estudando, acompanhando, investindo em nós mesmos, cuidando da saúde, da mente, aprendizado técnico, aprendizado emocional, relacional. Você pode ser um belo profissional, se não se dá bem com ninguém, vai acabar não ficando em lugar nenhum. Então, é um conjunto de atributos. E é isso que eu deixo para vocês. Eu acho que vocês estão no melhor da fase da vida e serão aqueles que conduzirão o país mais à frente, fazendo a diferença. Obrigado pela oportunidade. Espero ter atendido as expectativas de todos que nos acompanharam. E até uma outra ocasião, se Deus quiser. agradecemos, Fernando. Começou falando que não era professor, mas terminou nos dando realmente uma aula. Uma aula não só números, não só de cenários, não só de oportunidades, mas uma aula de profissional, uma aula de ser humano, de ética, de integridade, levantando alguns pontos tais para a vida de cada um de nós. Então, Fernando, o nosso agradecimento imenso em nome da FATEC, em nome dos nossos alunos, porque foi hoje mais uma oportunidade de troca de experiência e de grande aprendizado. No chat aqui nós temos vários parabéns para você, elogiando a sua postura, a sua iniciativa, a excelente aula, apesar de não querer esse título de professor, mas com certeza fez brilhar nos olhos de cada um de nós aí a esperança, a vontade de lutar por um setor que eu sempre digo, né? Quem entra no setor têxtil dificilmente sai, né? Porque parece que se apaixona pelo setor. Então, muito obrigado e espero vê-lo em breve, né? Deus quiser. Vamos fazer isso sim. Abraço, pessoal. Boa noite. Sucesso. Fiquem bem, fiquem seguros. Um abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Aqueles alunos continuem nos acompanhando. Os alunos nos visitem. E acompanhe a gente na página oficial do Facebook e no YouTube da FATEC americana. Um abraço a todos e até a próxima.